e fala galera beleza que eu vim trazer mais vídeo hoje aqui eu vou trazer o evento do marshmallow beleza que teve eu gravei ele completo para vocês para quem não viu mande para os seus amigos que não viram então fique aí com o evento falharinha meu nome é Marshmello e obrigado por virar hoje e making history with me you guys ready let's go let me see everybody moving oh 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 Let me see you move in! 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 We're dreaming on and on, we're dreaming on and on The stars are all around, the stars are all around I'm chasing all of the colors in my head I wanna be alive Let's go, let's go! Let me see you move in! What's up everybody? Let me see you move in! Let me see you move in! Let me see you move in! I want everybody to fly with me right now, who's ready to fly? Let's go! Let me see you move in! 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 Then only for a minute! Then only for a minute Then only for a minute! Lately, I've been, I've been thinking I want you to be happier